Resumo da novela, Carinha de Anjo, de 26 de julho de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carinha de Anjo, terça-feira, 26 de julho de 2022. Leonardo foge da empresa e empurra Adolfo, que estava chegando no lugar também para alertar Gustavo. Em seguida, emocionado, Gustavo pede perdão para Cristóvão e implora para que ele volte a trabalhar na empresa. Gustavo abraça o amigo e os dois reatam. Francia e o I consegue sua prova de amor, perdoa Silvestre e os dois se beijam. O médico avisa Vitor que Estefânia e os bebês estão fora de perigo. Rogério conversa com Cassandra, que está se sentindo culpada. O garoto pede para ela não ir embora e mostra um vídeo de agradecimento feito por Estefânia. Os dois se beijam. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.